Música Hora de falar pra quem usa do tamanho 44 ao 54 E é óbvio gente que nós estamos falando aqui da Uber A Uber que é essa loja tão diferenciada aqui no Rio Grande do Sul Que atende essas mulheres e que tem coisas maravilhosas E hoje o nosso assunto é sobre as básicas Quem é aí que tem uma básica pra chamar de sua? A básica ela é fundamental num guarda-roupa Porque com ela a gente pode montar muitas produções E é sobre elas que a gente vai falar hoje, não é? Exatamente, porque todo mundo acha que só a basiquinha preta É, mas vamos enragear ela primeiro Não, a basiquinha preta Olha, eu não vou nem dizer nada Só olhe e conclua Que coisa mais linda Vai ter na loja Vai ter, então dá pra abrir as encomendas Dá pra abrir as encomendas Olha, esse é um atacão gente Ela arrasa E além de tudo é super gostoso Olha, tem um jocinho Arrasou É uma delícia Hoje a gente vai falar das basiquinhas A gente tem de várias cores Essas são ótimas Ótimas, olha só Elas são de malha, uma malha muito gostosa E é meia manga Não, e gente, olhem o acabamento Não, essa... Não é aquela basiquinha É aquela básica de... Olha, essa cor que é maravilhosa Então nós vamos mostrar todas as cores que a gente tem Todas são iguais e a gente montou uns looks assim Ó gente, peles falsas, por favor E esse colete tem um tricô atrás Ai que lindo Olha que bonito Isso aqui é uma pantalona da mesma malha Da mesma malha Dá pra fazer um conjunto Dá pra fazer um conjunto Se quiser botar por dentro até ficar parecendo um macacão Exatamente Isso aqui também, olha como ficou lindo Ai tá lindo mesmo Essa calça que é um amor É mais curtinha É uma graça Olha a basiquinha amarinha, que lindo Ai meu Deus Olha essa básica, que linda Meu Deus Olha bom Que é esse colete E o colete deu um prêmio Não, é aquele colete que deixa a gente assim, né A longa, menina E esconde tudo E a calça que linda Show Olha só Ai adorei Olha que lindo fica esse conjunto Não, olhem como elas arrasam nas produções Fica super legal, né, Carmen Aqui é uma outra combinação Eu gosto muito dessa cor Desse pinhão Já amei isso aqui Olha que lindo Essa calça é um príncipe de gales É um príncipe de gales É uma malha Olha que coisa mais linda E adorei essa mantinha Eu adoro botar colar com manta Eu gosto dessa coisa fininha Eu também gosto Olha que amor Olha que lindo, gente Olha Eu acho isso aqui um amor E eu gosto, gente Eu adoro botar um colar com manta Fica bonito Eu sempre usei, sempre gostei Também gosto Acho que fica, dá um charme, né Fica bem bonito Aqui agora a gente vai partir Para a jaquetinha jeans Que é o básico do básico E olha que lindo ficou esse colar Fica maravilhoso O colar é várias voltas Esse aqui inclusive dá para destacar Para quando a pessoa quer usar Deixa eu pegar aqui a calça jeans Para a gente Não, não é calça jeans Olha que linda essa calça Linda Agora esse aqui também é um casaquinho Bem, olha jeans Bem estruturadinho Um blazer mais alongado É, um amor Eu adoro com essa cor E daí a gente botou uma coisa mais comportadinha Que é uma saia mais, acho que é Olha que chique Não, olha gente As guias arrasam Você viu como a básica vai para tudo Para o mais arrumado E eu soube que o rosa ficou para o final Ai, esse aqui porque eu amo essas cores Rosa com cinza tem mais lindos Eu acho que isso aqui Olha só A básiquinha, gente A básinha Não, está muito chique Essa calça chiquérrima Não precisa de ser mais nada, né? E esse lenço maravilhoso E o lenço está com tudo Está com tudo Ele voltou com toda a força E essa capa aqui Que é isso aqui Maravilhoso, né? Sem palavras E para quem vai viajar A coleção de inverno da Uber, gente Está maravilhosa A gente está suspeita, né? Às vezes as pessoas dizem Ai, mas elas sabem fazer essas combinações E elas passam todo esse conhecimento para vocês Na hora do atendimento Isso não tem custo adicional nenhum Então as gurias dão uma verdadeira consultoria E por isso que todas as clientes Quando a gente chega aqui para gravar E tem clientes, gente Vocês não tem noção Que é o feedback dessa loja A Uber fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente tem tanto orgulho De ter as gurias aqui conosco Porque a proposta delas Assim é muito visionária Porque elas já trazem para a gente Aquele olhar Da aceitação Da gente se amar do jeito que é E isso é fundamental Para a autoestima ficar lá em cima E não esqueçam O que a autoestima lá em cima Sou eu Mas nem precisa E assim, ó, gente A gente nunca pode esquecer Que a nossa imagem Ela diz muito da gente E ela diz para que a gente vem Então tem que cuidar dela muito bem E aí Música